Por ser feliz por aí, eu aqui na prisão que eu mesmo construí Sobrevivo, dentre os muros do desejo vejo dor Calúnias mágoas no ventilador Um abismo, paixão e egoísmo Guerra entre os lençóis, veja só o que sobrou de nós Só o vício de ter e querer, por quê? Pra depois se enganar, da decisão de ser listado Tenta ser feliz Três por trinta e seis horas de amor E não interrumpo teu pismo Não acolubo e tu diz que eu sou o monstro É que meu coração barra mais Por amar demais, que ia ser julgado a rivalia É a lei, soubessem o que eu sei, não amariam Esses pobres monstros se soubessem o que eu sei Nessa pena capital, vou mal, eu sofro só Urubus ao derredor, esperam a noite chegar Eu posso ser um assassino Não me pressione, reconheça a dor de um homem quando vê Lutar pra ser feliz Eu te proponho Pelos mais e melhores dias de nossas vidas Um, ok Um, ok